Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos apresentar um do it yourself, em que vocês vão poder fazer um creme natural com óleos essenciais, que eu já fiz e é maravilhoso e venho vos apresentar qual é a minha receita. Claro que eu não vou fazer aqui na natureza, mas aproveitei para filmar antes, porque isto é tão bonito e apeteceu-me filmar aqui o início deste vídeo. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí